Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Podemos ter a certeza de que Deus dará a recompensa a cada um segundo as suas obras. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo sobre nós, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a ponto de, em lágrimas, aceitar a rejeição de um filho seu. Que o nosso coração esteja totalmente entregue a Ele, que Ele possa purificar-nos, lavar-nos, e nós possamos ser inteiramente de Jesus. Oremos? Grande Deus, o nosso coração é enganoso. Nem nós nos conhecemos perfeitamente, Senhor. Livra-nos das nossas más escolhas. Nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.